E aí galera, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu sou o Eduardo E eu sou o Guilherme E a gente tá trazendo uma nova série, talvez seja uma série Que vai precisar que você entre no Discord pra participar Que é Jogando com os Inscritos Esse é o primeiro inscrito, o Guilherme O que você tem a falar ali? Tô honrado né, daqui a pouco vocês vão bater 100 inscritos 1 milhão né, daí eu vou ser o primeiro inscrito a participar dessa série Sabe as palavras do nosso Guilherme aí Então vamos começar aí um 3v3 né Vamos lá, primeiro partido aqui com o Guilherme Quem vai, quem vai, Eduardo foi Já deu ele Meu Deus, deu uma furada ali e todo mundo derrotado É O chapéuzinho nos dois O chapéuzinho nos dois, que ira O chapéuzinho caiu um fakezinho ali ó Foi lindo E você só Eu só aproveitei Partiu na outra parte, nós jogamos, o cara só roubava a bola Sim, sim, não tinha algum torneio, mas torneio não chegou a virar vídeo pro canal Mas ele é bem, foi mal grano Mal grano Também Na outra partida eu ficava batendo tudo Batendo todo mundo Nossa Ih, é bom Ah, ah, merda Olha Tenta eu tirar, tenta eu tirar, faz parte, faz parte Que aí chegou Alguém aqui ó, chega aqui daí Ok, teve uma partida que a gente gravou Que ainda nem foi pro canal ainda Mas assim, tava tipo, tava Tava um c**** pros caras Mas conseguiu empatar, tá faltando 5 segundos Daí no último segundo, eu, a gente virou a partida Vamos golar a sala, eu quebrei todo mundo Foi Foi Eu, eu também, tava 3x0, faltam 10 segundos pra acabar Mas ganhamos 3 gols Cara Esse cara é bom É Todo mundo passando reto, olha os anéis Nossa, eu me tô muito triste, podia ter defendido aqui ó Eu podia Explodiram Ah, me explodiram 4x já Nossa Focando os caras também, tá Focando Ah Ah O cara fez conta Ele em mim Buscar 7x1, gente Vamos buscar 7x1 Vamos Eu tô servindo de arma pra ele Pra ele É, seu alvo É, sou o alvo dele Só falta em mim Daí que eles fazem gol Não deu muito Tô no meio Aí ó Olha o aéreo dele Olha o aéreo Que bonito, mano Nossa, nem essa aéreo Aí eu tento limitar aqui ó Então É uma lenda É gol Eduardo 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 Eu avisei, mano Mas eu curei uma bola Pensei que não ia ser Olha Furei uma bola ali Me pediu que tirado Uma vez Eu vou pegar a bola de mim Vou depois Segui um Alive show É o pro player É o pro player É o pro player Arrasou Não vamos mudar isso que eu falei Não vou fazer Até gosto demais Ó Dois gols pra mim Alvo meu gols Ai, eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Tá só na defesa Fica aí Os caras que eles explodiram Eu tô na defesa Eu vou lá na bola Eu vou O Gui foi Ó Boa Deu malu, né? O Gui é bom Cruzes aqui Cruzes que eu tô na área Ó Tirei Tirei Tira daí, mano Nós tá ganhando tipo Um golzinho, se não Mas não pode tomar nenhum Tirei 40 segundos Ou nós faz mais um Ou não tomo nenhum Boa Nós fez mais um Nossa Nossa Ah, foi bonito, ó É igual a dos caras, hein? Eu errei a defesa ali feiamente, gente Ou se ele fizer mais um, é tapa errado Eles fizeram mais um Nossa Que bom Deu, mas dá pra fazer mais um, hein? Sem levar a prorrogação Desculpa 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 Eu cruzei Eu cruzei, ó Uh Uh Eu vou cruzar Mentira Vai cair Eu quase Não quero Ah, eu vou Graga Eu sou eu Eu tô no gol A gente não pode perder essa parte não, gente Ah, eu quase não defendi Nada a gente não pode perder essa parte Não, vamos jogar pra ali Vai Tu vê, cruzei Perfeito Ah Alguém, alguém Alguém Ih Quase fugou Ih, já era Calma, calma Já era que tem nóis Já era que tem nóis Já era que tem nóis É, eles não tem o Guilherme É, tô nóis Respeita Ó, o Guilherme é bom Olha isso Ó, era do cara Tá sendo explodido Tá atrapalhando o cara Tá atrapalhando a visão dele Ó, cruzei Eu cruzei Eu cruzei Não tava lá, pô Tá bom Tá bom Tá bom E é isso, né, gente Primeiro pra tirar Gui Tá preparado? Pra fazer o Zalark Ai, Eduard Era preto Eu também achei Ih, empurrei o pé Nossa, cara Eu tirei Eu tirei Eu vi, mano É complicado Ah, não Boa Ah, tem outro Ah Ah Eu ia ativar Olha o gol contra Ai, é gol mesmo É nada Porque esse cara é ruim E nós tem o Gui Esse cara não dá aula Explodivo mesmo Não, viu? Agora eu voltei com isso É É Olha aqui, meu Tô brincando aqui do nada Oxi, é nóis três agora Vamos fazer, Dud Ah Deu Tira aí, Eduardo Cê Cê tirou do gol Mano Agora cê Além de cê tirar a bola Cê me tirou da jogada Foi mal Ai, ai Foi mal Ai, ai Foi mal Ah, o cara te doeu Cruzei de novo Tá complicado, tá complicado Não Ah Cê Não Não Eu Esqueci de pular Quando o gol Põe nela a vez explodir de novo não mas é que o eduardo dormindo nem nem o cruzamento do bosta tira feio na cagada ai ai não deu nossa de novo ai ninguém ta ficando não tem ninguém ai não nós dois tavam ali atrás tava brigando quem ficava ali ta brigando é exata vei to nela não me tirei to nela oh tem que fazer gol tem que fazer gol tem que fazer gol tem que fazer gol tem que fazer pelo menos um tem mesmo vai ta perdendo mano explodiu um explodiu um explodiu dá pra fazer gol dá fazer dá pra fazer ah esse cara é muito bom meu agora vai lá explodir esse cara e vai ver o que faz o big vai então o big vai explodiu boa boa essa nota não pode chamar gol agora é pode defender defende lagado olha o toque ta no meio nossa senhora que toque o cara tirou nossa é boa olha o que é pra comer tu falando eu só tirei do big vai bonito né tem que fazer não tinta segundos é pra fazer 10 gols só tem que foi lá e show nem é show nem é show tá alguém tira de mim aí ó ai dá pra fazer 10 segundos eu errei a bola então vamos não dá deixa eu tentar dominar ela deixa eu tentar dominar ela deixa eu tentar dominar ela vai lá vai lá vai lá vai lá ai quase hein galera quase hein vai você Guilherme que eu vou sem enrolação vou pra próxima logo terceira partida do dia meu deus meu deus eu falei interrompendo as falas dos letras terceira partida aqui do dia oh pode jogar pode jogar pra mim ó tá tá mentira boa deu de resto ó o chapéu ah o cara que ele esperou eu fui longe mesmo aqui na parede eu ganhei eu ganhei ali eu ganhei um aéreo nossa meu ah não deu foi gol nossa paradinha eu tinha sido explodido se chegasse normal ali e não no aéreo dava pra defender é também acho você foi pro outro lado da china dá pra virar gente dá pra virar dá contando que a gente não conseguiu virar 1 a 0 mas vai virar 2 vai ser complica né nossa tá vai faz que faz boa eduardo ia chegar no aéreo vai ser metade de novo daí tá de sacanagem ainda faz o gol contra o 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 E aí a mãe que ela é que eu tô falando o cara tirou o cara tira quase quase esse emboço tirei daqui mano tá saindo um gol nosso gente pelo menos um gol a gente tem que fazer aqui ó Eduardo é com você ó alguém na área do lado não hein falhou o cheiro para nós aqui para nós aqui é a mouse então né olha aí olha e nessa não fiz aqui ó e eu deixei para quem pegou se alguém não tivesse aqui não conseguindo não posso e faz tu faz o cara no final vem 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 tô aqui no meio ah o cara tirou é assim perder duas partidas é um perder né um segundo dá para fazer 500 os gols vai vou para a última partida então beleza última partidinha tem que ter que ganhar né gente a terceira partida do dia a rixa vamos ver a rixa agora que é Rambo modo Rambo eu não tirei então vamos que vamos já vou na dividida aqui gente acho que isso tá pelo um barbundi vai 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 bom bom o que eu vou lá na hora de que eu quero tirar uma eu tenho só aqui e não é e para de explodir nossa tomou o cara pegou esse pai eu erro o r aperta o tema eu tenho spike da bola para mim não por menos no rixa a gente tá ganhando né gente é fazendo mas tomo mano que já tá aqui em casa já chegou só falta chegar meio inscritos é tão lindo eu falei que ele passando mesmo oi 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 e aí a gola de chameu pelo um oi 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 o o design e eu perdi para fazer esse cruzamento que vai ser nossa cara minhas dois gols de sobra sim o cara diz pai que errou de representar nós eu voei ela para China comecei a aparecer na última parte da partida assustado coisa aqui eu cruzo não deu alguém faz gol tá me deram que colocar o buchinho também cruzou para mim faz então vou lá vou lá só falta eu fazer gol agora eu pensei que não faz tô compensando deixa que eu vou eu já fui para errar isso eu já faz outro gol nossa agora é nossa ai meu Deus foi mal eu tivesse mais se eu fazer para congelar a bola agora mas eu e o Eduardo passando antes da bola no meio também o que isso eu fizemos seis gol já estamos boleando ele foram seis gente fez um contra agora o que é bom olha que aéreo mano eu congelo vou congelar eu ia fazer merda e tá pelo caramba quebrou eu que bonito eu tenho dois nosso bicho de volta olha o meu mano ah tivesse vai fecha dois e cinco gol foi eu não fiz nenhum gol gente listão tá vamos fazer ele fazer o gol vamos fazer ele fazer o gol vou jogar é bom eu tô com esse pai que mais já era tristeza ele não fez o gol ele não fez gol não dá vai acabar ganhamos galera esse foi o vídeo já deixe seu like a gente possa ver toda segunda e se essas oito horas da a noite estão para não perder nenhum vídeo novo se inscreve aqui embaixo e ativa a notificação e foi muito legal vou próxima vez eu venha só que daí com mais inscritos e isso aí e gostei é que eu vou divulgar alguma coisa ou de algum está com assim que eu vou divulgar o instagram é guilherme gracci e graça e aí as tem sete é da gente é da gente tem sete vai aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma